Tudo bom, pessoal? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês como um alerta. Porque na semana passada uma pessoa entrou em contato conosco contando uma história e eu vou compartilhar com vocês aqui a história dele e vou trazer algumas informações que ele trouxe também aqui pra gente, tá? Porque eu achei essa história bem esquisita e ao mesmo tempo bem alarmante. Vamos lá. Uma pessoa entrou em contato conosco contando que ela teve a conta, duas contas que ela tinha em dois bancos encerradas. O banco simplesmente encerrou a conta delas, bloqueou o dinheiro que tinha na conta e falou que o banco mandaria um cheque pra casa dela, pro endereço que ela tinha colocado ali na descrição, no valor do saldo em até 30 dias, né? Então, isso é como um banco acontecer. Eu já tive isso acontecendo comigo. Numa situação em que eu depositei um cheque na minha conta, que era de uma pessoa, que tinha uma restrição naquele determinado banco. O banco pediu pra eu mandar um contrato de prestação de serviço com aquela pessoa. Eu mandei o contrato e mesmo assim o banco simplesmente encerrou a minha conta, tá? Graças a Deus era um banco pequeno, que eu não tinha muita movimentação. Eles mandaram um cheque lá pra gente no valor do saldo e ótimo, foi até melhor que encerrou aquela conta ali e tá tudo certo. Mas se isso acontece numa conta onde você precisa dessa conta pra viver, a coisa pega. Então, vamos lá que eu vou contar aqui pra vocês o que aconteceu. Essa pessoa entrou em contato conosco na semana passada, dizendo que ele tinha uma conta, tinha duas contas em dois bancos, e que os bancos simplesmente encerraram as contas. Ele mandou um e-mail pro banco, o banco disse que por questão de sigilo e política interna, eles não diziam qual era a razão do encerramento da conta, mas que eles tinham o direito de fazer o encerramento da conta a qualquer momento, e unilateralmente eles estavam encerrando as duas contas e os valores que estavam ali ficariam retidos, e até 30 dias depois eles receberiam em casa, no endereço que ele tinha colocado ali, o valor do saldo remanescente, menos taxas, esse tipo de coisa. E a conta tava encerrada. O grande problema disso é que as pessoas se desesperam, porque se ela tem duas contas em dois bancos, só nesses dois bancos, e os dois bancos encerram as contas dela simultaneamente, primeiro, ela fica super preocupada pra saber o que tá acontecendo, né? Esse é o ponto um. E segundo, ponto dois, como é que a pessoa vai pagar as contas do mês se ela não tem nem conta pra abrir, nem conta pra poder emitir, tirar o dinheiro dali e colocar pra pagar a conta? Não tem, né? Ela não tem como sacar o dinheiro dali, porque ele fica bloqueado. Ela fez o escândalo no banco, ele, na verdade, fez o escândalo no banco, não conta no banco, problema seu. Em 30 dias você recebe o cheque e simplesmente não temos o que fazer. E foi isso que aconteceu. Mas aí eu dei alguns toques pra ele. Falei, olha, vamos tentar descobrir o que pode ter acontecido. E vamos pensar. Como ele tava sem autorização de trabalho ainda, e ele tá no visto de estudante da esposa, ele falou, olha, você trabalhou? Não, não é, 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 vou falar a verdade, você trabalhou? Ah, trabalhei. Sabe eu com o que? Ah, aluguei uma conta de um Uber e fazia delivery, e aí eu trabalhava com aplicativo, isso e aquilo. Falei, mas tá em nome de quem? Ah, tá no nome de uma outra pessoa. Falei, como é que você recebe? Ah, essa pessoa cadastrou a conta, que aí ela fez uma conta junto comigo e rolos, né? E, enfim, o que que tá acontecendo agora? Os bancos estão identificando esse tipo de coisa juntamente com a USIS. E eu vou contar a história aqui pra vocês na sequência do que aconteceu com o visto da esposa. Mas antes, quando ele me contou isso, eu falei, olha, vê se isso não aconteceu com outras pessoas. E aí ele faz parte de um grupo ali, e ele entrou nesse grupo e ele perguntou se alguém já tinha acontecido isso. E aí ele mandou pra mim essa lista aqui. Quatro bancos são os bancos que estão encerrando as contas, tá? Bank of America, Wells Fargo, Regents e PNC. Pelo menos nesse que coisa. Quer dizer que outros podem ter encerrado em outros bancos e em outras situações? Podem, mas nesse grupo deles aqui. Aí eu vou colocar aqui pra vocês. Trinta e duas pessoas da Califórnia tiveram suas contas encerradas. Vinte e três pessoas da Flórida. Trinta e oito de Massachusetts. Sete de Nova York. Onze de Nevada. Três do Texas. Onze da Georgia. Oito de Louisiana. E doze da Virginia. Isso é o que estava no grupo dele. Quando ele colocou, alguns começaram. Ah, eu também tive isso, eu tive aquilo, eu resolvi assim, eu resolvi assado. Todos eles disseram. Olha, a única forma é esperar chegar o saldo da conta e depois ver o que acontece. Tá? Então aí depois abre outra conta em outro banco, vê se o outro banco vai aceitar. Enfim, é esse tipo de coisa. E aí, quando a gente começa a olhar isso daí, esses bancos vão colocando flags. E essas flags, muitas vezes, acabam vindo direto da imigração. Perguntando, essa pessoa tem conta? A movimentação dessa conta. Então, como é que está a movimentação dessa conta? Ela está recebendo dinheiro dessa forma, dessa pessoa? Então, essa pessoa está alugando conta? É isso? É? Ah, então a fraude está aqui em todo esse... E aí, eles estão começando a conectar esse tipo de situação, tá? Logo depois que eles encerraram a conta dessa moça, ele conversou comigo na semana passada, no começo da semana passada, hoje de manhã, segunda-feira, por isso que eu estou gravando esse vídeo. Ele me mandou um e-mail dizendo que a esposa teve o visto de turismo cancelado. Eles receberam uma notificação da imigração na casa deles, dizendo que o visto da esposa estava cancelado, que o status estava cancelado e que ela teria que voltar para o país de origem para tentar um outro visto, caso ela quisesse. Não vai conseguir um outro visto do jeito nenhum, tá? Então, estou fazendo esse vídeo aqui para avisar vocês, eu já avisei antes, não trabalhem sem autorização de trabalho. Eles estão usando um monte de artifícios, de informação, de informática, de inteligência artificial e tudo mais, para conectar esse tipo de situação e ver quem que está efetivamente tendo algum tipo de violação de visto, tá? Nesse caso aqui, ele me passou essas informações, eu pedi para ele para poder gravar esse vídeo, ele falou que tudo bem, desde que eu não citasse o nome dele, contei a história do que aconteceu aqui e deixo para vocês essa pulguinha atrás da orelha. Cuidado com essa história de alugar conta. Primeiro, isso é fraude, tá? Segundo, é violação de visto, é violação de status, porque você não pode trabalhar se não tiver uma autorização de trabalho. Se tiver uma autorização de trabalho, você não precisa alugar conta de ninguém, né? E terceiro ponto, dinheiro passando em conta corrente, eles estão identificando, certo? Tomem cuidado em fazer coisa errada, porque sim, estão começando a fechar o cerco, começando a estrangular essa boca desse funil e, obviamente, quem estiver fazendo coisa errada pode, sim, acabar se dando muito mal, certo? Se você já viu isso aí, escreve aqui embaixo, deixa aqui o seu comentário para as pessoas, pode ser que ajude alguém que, eventualmente, esteja meio preocupado com isso daí. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.